A Receita Federal paga nesta sexta-feira, dia 30, o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021, que traz também restituições residuais de exercícios anteriores. No total serão creditados R$ 5,8 bilhões para R$ 5,068,229 contribuintes. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerer o valor pelo portal ECAQ, disponível no site receita.economia.gov.br, acessando o menu Declarações e Demonstrativos – Meu Imposto de Renda, e clicando em Solicitar restituição não resgatada na rede bancária. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.